Olá, muito boa tarde, boa tarde meus queridos internautas, nós estamos na tarde gostosa de terça-feira, dia 14 de outubro do ano 2014, né? 14, do 10 de 2014, olha só, muito boa tarde meus queridos internautas, morrendo de saudade de vocês, bastante saudade de uma semana longe aí, né? É, pois é, tá começando o programa Arte Brasil Show dessa terça-feira aqui pela TV Cinec, você que tá assistindo, você que tá ligando a sua telinha agora. Muito boa tarde, seja bem-vindo aqui comigo, eu sou o Mariano Rodrigues, estamos aqui todas as terças-feiras aqui com o programa Arte Brasil Show, é, é, cheio de alegria aqui pra vocês, né? Tem muita música bonita hoje pra vocês, né? É, muito boa tarde pra você que tá aí em Santo André, você de São Caetano, você que tá aí, né? É, você que tá lá em Marrocos, é Marrocos? Ô, é fumo ruim dessa vez, Marrocos, né? Todos os quatro cantos do mundo, tem muita gente, é, são muitos internautas aí junto conosco aqui na TV Cinec, aqui todas as da semana, todos os dias, todas as terças-feiras, a partir das 17 horas, é, você que já esteve aí com a Raquel Nascimento, que esteve aí, já apresentou o seu programa, agora foi pra casa descansar, é, descansar não, que ninguém descansa, é, é só a correria do dia a dia, chega em casa, vai preparar muitas coisas, tem muitas coisas pra fazer, a gente fala aqui descansar, mas é, é um modo de falar, mas que o negócio é brabo mesmo, você chega em casa, vai trabalhar, vai fazer muitas coisas, né? Vai fazer o dever de casa, você já fez a sua lição de casa hoje? Gente, porque a minha eu já fiz, já fui logo cedo, já comecei nas correrias, e agora é sair de casa, eu vim pra cá, agora estamos conversando, agora estamos conversando a diversão, né? Vamos se divertir a partir de agora, é você que está comigo aqui na TV Cinec, a maior TV web, uma das maiores TV web do Brasil, que vem melhorando, vem crescendo a cada dia, e a gente está junto com ela, ela é junto conosco, nós junto com ela, não é isso mesmo? E quem faz, quem faz tudo isso, quem faz a TV Cinec crescer, quem faz a gente ficar mais animado aqui, é vocês, os nossos internautas que estão aí assistindo, porque se não é vocês, a gente não sai, não consegue sair do lugar, fica sempre ali, parado, fica estacionado, e nada, a gente ficar estacionado, nunca dá certo, não é isso mesmo? É, rapaz, a gente, o pessoal tem um negócio de falar, eu não dependo de ninguém, é mentira, está mentindo, porque todo mundo depende de todo mundo, não adianta eu querer falar que não depende de você, você querer falar que não depende de mim, cada um de nós que vive nesse mundo depende um do outro, com certeza a gente depende um do outro, e outra, não tem ninguém melhor do que ninguém, somos todos mundos iguais, apenas tem um mais dedicado do que outros, outros tem mais a jogar, mais jogado, se joga, outros não, outros já ficam por ali tranquilos, mas cada um, todo mundo precisa de todo mundo, está vendo agora como é que está? Nós estamos aí para o segundo, já o segundo turno das eleições aí, e a gente está vendo aí o pessoal, a Dilma metendo o cacete aí no OAS, o OAS metendo o cacete na Dilma e aquela falatória desgraçada, né? Ninguém vê, ninguém vê um falar uma coisa boa, né? É só massacrando um ao outro, e para que isso? Eu quero ver, eu quero ver na hora que ganhar, que tiver lá, o que vai fazer, se vai mesmo cumprir aquilo que está prometendo, isso é meio difícil, né? Ah, estamos chegando ao negócio hoje aqui, parece que o negócio está para falar muito, né? Vamos para o primeiro clipe da tarde, que conversa cumprida, para quem tem muito dinheiro, eu não tenho não, vou também para quem é pai de moça, também não sou, é isso mesmo, o primeiro clipe da tarde, vamos lá. Estou ligada na TV Cinex. É, rapaz, opa, está vendo só como é que é, o calor está tão grande, a falta d'água está tão grande que o pessoal hoje diz que hoje não quer sair, não quer cantar o clipe, hoje não quer sair, mas vai sair sim, a gente vai jogar um pouquinho de água, nem que a gente pegue água na torneira e joga para eles, mas eles dizem que eles vão cantar, eles vão, será? Ora se vai falar nessa falta d'água, daqui mais um, você viu ontem como é que foi lá na Cantareira, na Serra da Cantareira, o fogo que foi lá, os incêndios, é sair onde está, né? Do jeito que o sol está quente, do jeito que está seco, o pessoal não se conscientiza, vai fumando, vai passando nas estradas, vai jogando as bitucas, e aquilo ali é onde aparecem esses incêndios, é isso? Daqui mais um pouquinho a gente está falando aí, você vai saber dos incêndios aí, tá bom? Vamos lá, que agora parece que o clipe vai sair, vamos embora, uau! Ah, está não? Está não? Olha, diz que não está no ponto não, o pessoal não quer não. É, mas está bom assim mesmo, daqui mais um pouquinho você também não pode perder o programa, meu braço está aberto com o nosso amigo Verde, é aquele que nunca fica maduro, e também o nosso amigo Serginho, todas as terças-feiras aqui, das 18h até as 19h, das 19h até as 20h, tem aí o Demetrios, o programa do Demetrios, que está viajando ainda, ele está em lua de mel ainda, hã? Já pensou, véi? Vamos lá! O senhor não é um pistouro, hein? No três eu quero ver todo mundo com a mão pra cima, porque o senhor, um, um, dois, três, alô! O senhor! Os votores foram atingindo ainda, hã? Os votores foram atingindo ainda? Assim, ó, comigo assim! Quem me teve foi minha mãe, quem me criou foi minha avó Ela não me deixou só, desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho estuda e faz um dia se formar, já vicia o meu bom contrário da minha avó Meu filho, faz o que é melhor, escute agora o coxênio que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor Dezoito anos não queria nem saber, eu sabia ver que eu se parria E quando eu chego logo eu posso ir pra adorar Eu vou nascendo uma caixada e eu de pato em uma semana Fazer beber e se parria E a minha avó tô tentando me ligar Eu tava na joelha, não dava pra escutar Alô, vó O quê? Os vatões tornam até de mulher adeus 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 Quem me teve foi minha mãe, quem me cria foi minha Ela não me deixou só, desde pequeno eu ouvi ela falar Meu filho, estude para deixar o tempo contrário da minha avó Meu filho, faz o que é melhor, escute agora o coxênio que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor Dezoito anos não queria nem saber, eu sabia ver que eu se parria E quando eu chego logo eu vou nascendo uma caixada e eu de pato em uma semana Fazer beber e se parria E a minha avó tô tentando me ligar Eu tava na joelha, não dava pra cima Eu tô tentando me ligar Eu tô tentando me ligar A minha beira e lá Eu tô tentando me ligar Ah, tá aí, muito bem, esse aí foi o primeiro clipe dessa tarde aí, dessa tarde de terça-feira, hoje é dia 14, né, já se aproximando, já chegando já aí o finalzinho do ano, e você, o que conseguiu já fazer? Já conseguiu aí gastar a metade do 13º? É, vai, gasta a metade, segura a metade, guarda a metade, tá bom? É, põe na poupança, deixa correr lá um pouquinho de juros, quando for o ano que vem você tem bastante lá. Vamos ver o que nós temos para hoje aqui, a polícia fez uma operação no início da manhã de terça-feira, dia 14, para desarticular uma quadrilha que realizava aí abortos lá no Rio de Janeiro, ao todo aí são 75 mandatos de prisão e 118 mandatos de busca e apreensão contra integrantes aí da organização, apontam aí a principal responsável pela prática de aborto no estado do Rio, né, até as 9 horas dessa terça-feira, 47 pessoas já tinham sido presas em vários pontos da cidade, 5 delas aí, segundo aí, segundo a polícia, já estavam presas anteriormente. Nossa, muita gente, né, entre aí os presos nesta terça-feira está aí o médico, o médico Aloysio Soares Guimarães, ele é considerado aí pela polícia como um dos chefes da quadrilha. Também foram presos aí três médicos, quatro policiais civis, dois policiais militares, três deles, entre eles um major, olha só, e um major e um bombeiro. E também a prisão de, também a apreensão de material, como medicamentos e documentos. Tudo isso foi apreendido nesta terça-feira lá no Rio de Janeiro, segundo a polícia civil, oito policiais civis, dez médicos, um falso médico, também quatro policiais militares, um bombeiro, um bombeiro militar, três advogados e um militar do exército brasileiro. Estão entre os que tiveram aí a prisão decretada pela quarta vara criminal da Câmara da Cidade, né, isso é muito bem. A investigação que durou aí 15 meses, é a maior já realizada, é para combater esse tipo de prática de crime no Brasil, em um inquérito policial com 56 volumes, 14.108 páginas. E também o levantamento mostrou que duas mil mulheres teriam aí submetido a alguma investigação em clínicas, em clínicas clandestinas. Oitentas delas já prestaram depoimento. É, rapaz, tem que acabar com esse negócio aí de aborto. Você já pensou? O pessoal vai lá, faz aborto, depois as mulheres começam a passar mal, morrem, outras morrem ali na mesa ali, onde está sendo realizada aquela prática abusiva, aquela prática criminosa, não é isso? E aí complica, acaba complicando. E os médicos vão só se safando por ali, mas chega uma hora que não tem jeito, não. Não tem jeito para eles não pagarem pelo que estão fazendo, não é isso mesmo? Eles levam o dinheiro e fazem o negócio sair de qualquer jeito aí. É coisa que não é legal também. Aborto não é legal também. E é assim que acontece. Mas a vida está desse jeito. O pessoal, o Brasil, acho que não tem mais lei o que está acontecendo aí que você não vê. O pessoal, eles fazem tudo isso aí, vai preso, dali uma semana está na rua e começa a fazer de novo. Aí começa a bagunça toda. Aí chega nessas épocas aqui, os caras ficam se matando, jogando pedra no outro, dando cacetado no outro. Por que não fala que vai fazer, tentar fazer uma coisa boa? Porque também eles não podem chegar e falar, eu vou fazer. Por que? Porque existem muitos em volta deles, depende da assinatura de muitos. Mais um clipe musical já está pronto para você. Eita, de gostosa. Vamos lá. Está no ponto? Então vamos embora. Cheguei à conclusão Já faz tempo que a gente fica Quase namoro, sei lá, a gente enrola Sinto falta de você quando não está aqui Sei lá, ter vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Seu tempo não para de passar E nunca vai parar E num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Momozinho Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuidar de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Dá a mão pra mim Eu sei lá Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar E num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar E num piscar de olhos tá passando mais de um mês Eu sei, tô viajando Eu sei, tô viajando E num piscar de olhos tá passando mais de um mês Eu sei lá Dá vontade de te amarrar Cola em você e te prender a mim Vontade de casar Ter filhos pra gente cuidar Pra sempre namorar Eu sei, tô viajando Tô novo, mas o que custa sonhar Se o tempo não para de passar E nunca vai parar Não vai parar E num piscar de olhos tá passando mais de um mês A gente fica velho que a gente fez Não deixe o nosso plano acabar Esteja aqui amanhã quando eu acordar Mó, 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 sim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Mó, 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 sim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Mó, 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 sim Vamos fazer assim Eu cuido de você Você cuida de mim Não desisto de você E nem você de mim Vamos até o fim Mó, 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 dá a mão pra mim Pois é Isso aí é só paixão É só moque rola, né Daí como é que é Você gostou aí Esse romantismo todo aí Nossa senhora É pra quem tá amando Isso aí foi o ponto certo, né É Hã Ora se foi Pois é Vamos ver aqui Um funcionário das organizações das Nações Unidas A ONU Que estava aí internado na Alemanha Por infecção do vírus ebola Morreu na madrugada desta terça-feira, dia 14 Informou aí o hospital aonde ele estava internado, né Onde eles faziam tratamento O paciente com ebola morreu durante a noite Na clínica Santa Na clínica Santa Georgia E Leipisa anunciou aí a instituição O homem estava na Líbia E foi transportado quinta-feira, dia 9, para a Alemanha Após apresentar aí sintomas da doença O funcionário O funcionário sudanés da ONU De 56 anos Estava aí internado Para tratamento na clínica Santa Georgia Dotada aí de instalações E especializada O homem era o terceiro paciente contaminado aí Translatado aí da África para a Alemanha Sai para fazer o tratamento, né O pessoal vai para lá e acaba ficando assim, né Infectado em solo liberiano E o médico não identificado Segundo aí Segundo o integrante das missões da ONU na Líbia Contra aí o vírus ebola É o terceiro paciente doente É encaminhado para a Alemanha Para tratamento E o primeiro deles morreu no dia 25 de dezembro 25 de setembro Que dezembro? Estamos adiantando as coisas Morreu no dia 25 de dezembro O primeiro deles que foi infectado, né O homem estava na O homem estava em tratamento Em uma E uma Delas Em uma sala deles Isolada Com medidas Rígidas De segurança Informou aí Informou aí A médica A médica Iris Iris Mendes É chefe aí da clínica Santa Georgia Lá onde ele estava Ele estava internado Em um comunicado Logo após aí a chegada do paciente E não há risco de infecção Para outros pacientes Parentes ou visitantes Ou população Que foram visitantes A população também Eles falam que não há risco na Alemanha De eles contraírem De eles contraírem o vírus, né Mas você veja bem como é que é Esse negócio aí está expandindo Está aumentando Está se espalhando pelo mundo, gente Então, se lembra quando começou Aquele negócio lá do vírus da AIDS Que era um terror Depois eles foram Foram trabalhando Foram fazendo pesquisa E conseguiram Conseguiram minimizar Agora vem esse aí Começando agora Pega o pessoal Todo mundo despreparado Aí começa aí A fazer afronta A todo mundo Ao mundo inteiro Porque vem se espalhando Eles falam que Isso aí só pega Por contato De Por contato Ou por suor, né Mas do jeito que está O negócio está se Está se manifestando Isso aí vai Vai sair do vento E vai se espalhando Ao mundo inteiro Deus queira que não Que eles dêem um jeito Arruma uma vacina Que já combata Isso aí, né Vamos para mais um clipe musical Vamos embora Está no ponto já, né Tá Então vamos lá Posso cantar essa música Para vocês E é muito importante Para a gente Sabe por quê? Porque você grava um DVD Com um grande sucesso Que você faz Mas você tem que mostrar Alguma coisa Também recente Coisa que você fez Coisa que alguém fez E essa música Foi feita Para o Raça Negro No vazio dessa casa No vazio dessa casa Ainda mora um coração Dividindo o mesmo espaço Com a minha solidão Nas imagens de lembranças O meu pensamento voa Eu entendo por que agora Eu me sinto tão à toa Eu tenho medo De não achar a porta de saída A solução que vai por minha despedida E é tão cedo A gente ainda não viveu Nossos cem anos Envelecermos juntos É o nosso plano Mas como muda A forma que hoje você tem De me enxergar Anoiteceu Eu não tive coragem De acender a luz Do nosso quarto Pra me dar conta Que você está aqui E estou no retrato Que eu não rasguei Aconteceu E apenas a saudade Vem fazer companhia Nessa hora A vida perdeu O pedido para mim Se você for embora Eu tenho medo De não achar a porta de saída A solução que vai por minha despedida E é tão cedo A gente ainda não viveu Nossos cem anos Envelecermos juntos É o nosso plano Mas como muda A forma que hoje você tem De me enxergar De me enxergar Anoiteceu Eu não tive coragem De acender a luz Do nosso quarto Pra me dar conta Que você está aqui E estou no retrato Que eu não rasguei Aconteceu 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 E apenas a saudade E apenas a saudade Vem fazer companhia Nessa hora A vida perdeu A vida perdeu o sentido TV Sineco Muito obrigado pelo carinho Você também Que está aí Assistindo lá Nas Minas Gerais Pernambuco Ceará Maranhão Piauí Toda essa galera E você está lá Em Goiás Dos Capixaba Muita gente Dos Capixaba O meu amigo Cleiton Show Que está lá no Rio Grande do Norte Assistindo também Ô Cleitão Está tudo bem aí Tudo tranquilo Todo mundo tranquilo No Rio Grande do Norte Como é que está o calor Como é que está as praias Só tomando água de coco E nós aqui sofrendo Aqui com a falta d'água Aqui no Sul Você lembra Antigamente Aquele pessoal mais velho Tinha um negócio aí Que falava Que um dia Sul virava Norte Norte virava Sul Pois é o que a gente Está vendo aí Lá no Nordeste Está chovendo E aqui está Essa secona danada Pois é Desde que O africano Soleimane Soleimane De 47 anos De 47 anos Foi internado Em Cascavel No Oeste do Paraná Na quinta-feira Dia 9 Com suspeita De estar aí Com o vírus do ebola Cerca de 2 mil Estrangeiros aí Que viviam Na região Começaram a sentir Aí o aumento Do preconceito Pois é O presidente Da associação Dos haitianos Na cidade Marcelin Diz que tem aí Que tem ouvido aí Comentários Preconceituosos Mais Orienta Seus conterrâneos Para que Mantenham aí A calma Tem que ficar Todo mundo calmo Esse negócio De preconceito Isso aí Nunca dá certo É coisa feia Esse negócio De preconceito Agora está Todo mundo aí Mais relaxado Porque o resultado Do exame Deu tudo negativo Graças a Deus Mas as pessoas Começaram aí A falar Que tem aí Haitianos Casados Com brasileiras Com filhos E comentam Que não há Que não vão Mais Que não vão mais Tem que mandar Todo mundo Tem que mandar Todo mundo embora Isso aí Olha só o preconceito Como é que é Esse rapaz aí Ele já está Pensando aí Porque ele Falam que Se ele que está Com o vírus Do ebola Tem que mandar Ele embora Do trabalho E daí Ele vai ficar Desempregado O preconceito É muito grande Gente É só se cuidar É só se apegar Com Deus Quem se apega Com ele Ele ajuda Mas você não pode Ficar com esse preconceito Segundo aí O Jeffers A hostilização Começou ainda Na noite De quinta-feira Dia nove Quando foi divulgado A notícia De que havia Um africano Internado Na unidade De pronto Atendimento Ao PA No bairro Ali Brasília Com suspeita De contraído O vírus Pois aí Na quinta-feira Ainda logo Que se espalhou A notícia Do ebola O haitiano O haitiano Contou Que estava aí Voltando Voltando ao trabalho No ônibus As pessoas Não queriam Sentar perto dele Porque Achavam que Iam pegar A doença Mas não adianta Não rapaz Se tiver de acontecer Se Deus permitiu Uma coisa Na tua vida Não adianta Você correr Não adianta Você querer ir Para um lado Para um lado Para o lado Para o outro Porque acontece Isso é coisa Que você não tem Para onde correr O que não é legal Esse negócio De preconceito Isso é muito feio Vamos entrar Com mais um vídeo Com mais um clipe musical Para você Que está assistindo A nossa programação Aí no Pernambuco Vamos lá Vamos de mais um clipe Você tão bonito Eu tô fico da minha voz Esse vojô é do tempo da minha vó Aquele clipe se usava com dinheiro Pra namorar no terreiro, na base do avião Esse vojô é do tempo da minha vó A família reunia no peitinho da paninha Na coleta do feijão Naquele tempo era só dificuldade Mas tinha felicidade Remerde o chão, o sertão Esse vojô é do tempo da minha vó Esse vojô é do tempo da minha vó A família reunia no peitinho da paninha Na coleta do feijão Naquele tempo era só dificuldade Mas tinha felicidade Remerde o chão, o sertão Esse vojô é do tempo da minha vó Tudo era diferente Se lhe dava de jumento De carroça até o chão Naquele tempo se usava com dinheiro Pra namorar no terreiro, na base do avião Esse vojô é do tempo da minha vó Esse vojô é do tempo da minha vó Da minha vó Da minha vó Esse vojô é do tempo da minha vó Do tempo da minha vó É, vai pensando Esse é o camisa suado Esse negócio é do tempo da minha vó Segundo eles Esse é, eu tô vendo aqui O negócio aqui O rapaz, mas eu tô falando uma coisa Esse nó aqui tá mais lento do que eu Tá pegando no tranco aqui Aí você liga Ele tem que pegar a manivela Pra poder chegar lá Então é que nem isso aí Isso aí o camisa suado Esse é do tempo da minha vó O corpo de bombeiros Suspendeu no início da noite Dessa segunda-feira, dia 13 O combate aos incêndios aí Que atingiram aí A Serra da Mantiqueira Na mata da zona norte de São Paulo Isso aí aconteceu, né Na segunda-feira Ontem eles trabalharam muito Pra combater esses incêndios aí Segundo aí o corpo da corporação A falta de iluminação De iluminação E baixa visibilidade Na região Não deu Não deu segurança Ao trabalho De seus De sua equipe de trabalho Não deu Não deu segurança De jeito nenhum O trabalho O trabalho de combate As chamas Será retornar Foram retomadas Nas 5 horas e 30 minutos Dessa Terça-feira de 14 Informou aí O corpo de bombeiro De São Paulo Aí Isso aí que eu tô falando Seco do jeito que tá O pessoal vai Passa fumando Eu tenho uma folha seca Aquilo ali tem um pouco De capim seco ali E tudo vai Forma um grande incêndio Até um vidro Se você saber Que até um vidro No meio desse solo quente Ele reflete Ele reflete Aquela iluminação E é capaz De pegar fogo também O dia mais quente De outubro O dia mais quente De outubro Os bombeiros receberam Vários chamados Durante todo o dia Para combater Focos de incêndio Em São Paulo Principalmente Na Serra da Mantiqueira Na Serra da Cantareira Que Serra da Mantiqueira Foi na Serra da Cantareira E outros matas Da região Da Zona Norte De São Paulo Da Zona Norte Da capital Eles trabalharam muito Ontem era por volta Das 18 horas Estavam aí Eles pediram ajuda Para a Polícia Militar E eles estavam aí Pegando água Ali De um pequeno lago Que tem ali Em Guarulhos Para ajudar A combater A Polícia Militar Ajudando a combater Esse incêndio Não era isso Ali na Serra da Mantiqueira Hum Que Serra da Mantiqueira Rapaz Serra da Cantareira É ali Onde tem Onde tem a represa Que manda água Para a gente Que agora está assim É um dia com água Outro dia sem água Vem água de noite De dia já vai embora Outra hora não tem de noite Tem um pouquinho Dia mas já vai embora Também E assim E assim a gente está vivendo Esse grande problema aí Com a falta d'água Agora 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 A gente Segundo o pessoal A gente tem que ir embora Lá para o Morumbi Para onde mora o governador Porque lá não vai faltar água não Lá eles dão um jeito De furar poço artesiano Faz um jeito Mas tem que ter água Ô rapaz Que coisa boa Que coisa boa né Segundo aí Já são 17 horas Mais 39 minutos Mais um clipe musical Para nós ver Quem é que está mandando mensagem aí Mas antes eu quero mandar Um abraço para você Que está em Cuiabá Surucaba, São Paulo Jacarepaguá Lá no Rio de Janeiro Belo Horizonte Uma galera Toda essa galera Que está comigo aqui Hoje assistindo o Arte Brasil Um grande abraço para vocês Uma ótima tarde Uma tarde gostosa Para você tomar cervejinha né Hoje terça-feira Amanhã já é meio de semana Se aproximando aí O finalzão de semana Mais um clipe aí Para nós ver As mensagens de vocês Pronto Ô gente Vamos lá menino Vamos ver Esse danado desse clipe Eu não sei o que eu sinto agora O teu jeito de olhar me apavora Cada frente é uma sessão de hipnose O teu sorriso é uma verdade Pense de amor Ele mexe, embaraça Minha cabeça Vai dar pano e blackout No meu coração Será amor, loucura ou atração Por que você não vem me revelar O encanto E o poder de me amarrar Entre os braços Entre os laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Ele mexe e embaraça Minha cabeça Vai dar pano e blackout No meu coração Será amor, loucura ou atração Por que você não vem me revelar O encanto E o poder de me amarrar Entre os braços Entre os laços Vem logo me dizer Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Senão eu vou pedir pra lua Senão eu vou pedir pra lua Meu anjo protetor E as estrelas lá do céu Pra me dizer Qual o segredo De te querer tanto assim Me apaixonei E tô com medo Por que não vem cuidar de mim Muito bem Tá aí também a banda Calypso Voltando aqui Mais um clipe da banda Calypso Aqui no programa Arte Brasil Show E o negócio aqui Tá meio enroscado hoje Eu vou pegar isso aqui Vou jogar fora É Eu vou pedir um novo Vou pedir um novo pra Dilma Falar pra ela Que o meu nome aqui Não quer abrir nada Ah sim Agora parece que vai Querer fazer alguma coisa aqui Porque não é possível gente Ficar sem ler os meus e-mails Hoje não vai ser Não vai ser nada bem Não vai ser nada legal Eu tô ficando meio aborrecido Um pouco a pegar aqui O negócio aqui Já joga de um lado pro outro Oh ai 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 O negocinho guiçado Pois é Quando é errado Você tem que pegar esse negócio aí E jogar fora Porque ele tá com um grande problema de junta Esse problema de junta Que tá nesse note velho Aí fica tudo cheio de coisa Aí você fica sem ver as suas mensagens Mas eu falo pra minha galera Você que mandou as suas mensagens Se a gente não conseguir ver É porque eu tô com Não consegui ler a sua mensagem hoje Mas depois a gente vai conseguir ler Chegou por aqui A gente não tá conhecendo Você que tá em Belo Horizonte Jacarepaguá Você de São Paulo São Paulo Sorocaba Cuiabá Toda minha galera Eu mando um abraço A cada um de vocês Que tá junto aí Conosco aí Com certeza a gente vai conseguir Fazer alguma coisa Porque não é possível Ah Sim Agora parece Segundo Segundo o pessoal Parece que agora vai Alguma coisa vai dar certo aqui É Não consegue atualizar Atualizar nada Mas deixa isso de lá Deixa esse negócio pra trás aí Eu quero mandar um abraço Pra você que tá aí no Itaiaen Aí na Baixada Santista Você da Praia Grande Nosso amigo que tá lá em Registro Você de Assis Que assiste aí Através da TV de Assis Através da TV Registro Você aí de Osasco Você de Portugal É toda essa galera bonita É toda essa galera bonita Um grande abraço Pra vocês aqui de coração É do titio Mariano Rodrigues O negão mais bonito Aqui da TV Cinec né Eita coisa boa Tem coisa melhor do que isso? Ah não tem não A gente tem que tá sempre de bem com a vida A gente tem que tá sempre dando risada Nesse tempo que você ficar de cara amarrada Ficar de cara feia Tratar os outros Trancos de Barrancos Nunca dá certo É bom você fazer amizade Você encontrar com as pessoas Dando risada Falando com aquelas pessoas Dando risada É ótimo demais Sempre você tá de bem com a vida Você se você tá com Tem algum problema em casa A hora que você sai Deixa ele atrás da porta Não queira descarregar ninguém Deixa pra lá Você tá no seu trabalho Você tem lá um problema também Tem uma discussão lá com seu chefe também É é Sai de lá Deixa lá Não leva pra casa não Porque tudo isso aí Acaba afetando Acaba trazendo muita coisa ruim pra você E nada dá certo Tá bom? Vamos de mais um clipe Tá no ponto já Vamos lá Levante a mão aí Quem gosta de mulher Quem gosta de beijar Quem gosta de curtir Quem gosta de forrar E de se divertir Levante a mão aí Quem quer beber até cair Eu tô desmantelado Tô rasgando o dinheiro Ela me deixou Mas eu não vou chorar Eu vou me divertir E beber pra comemorar Olha que eu bebo, 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 bebo Essa galera é demais Essa galera é demais Uh! Eu tô de boa curtindo no parque No meu sozão Só toca o sorazão E quando mexo no chapéu As lina grita No meu forró Só tem mulher bonita Eu tô de boa curtindo no parque No meu sozão Só toca o sorazão E quando mexo no chapéu As lina grita No meu forró Só tem mulher bonita Vai subindo e vai subindo Pulando cima de mim Vai subindo e vai subindo Vai manhinha Vai manhinha Vai subindo e vai subindo Pulando cima de mim Vai manhinha Vai manhinha Vai subindo e vai subindo Pulando cima de mim Vai manhinha Vai manhinha Vai manhinha Vai subindo e vai subindo Pulando cima de mim Vai manhinha Vai subindo e vai subindo Pulando cima de mim Vai manhinha Vai subindo e vai subindo Quarenta, nega, vou botar pressão no pedalinho, no pedalinho, no pedalinho, no pedalinho Pedalinho, no pedalinho, no pedalinho Pedalinho, no pedalinho, no pedalinho Quarenta, nega, vou botar pressão no pedalinho Essa galera é demais, hein? Vamos dançar Eu tô de boa, continuo no bar No meu sozão, só tô com o sozão E quando mexo no chapéu, as lina grita No meu forró, só tem mulher bonita Eu tô de boa, continuo no bar No meu sozão, só tô com o sozão E quando mexo no chapéu, as lina grita No meu forró, só tem mulher bonita E vai subindo, e vai subindo, é! E vai subindo, e vai subindo, pula do cima de mim Vai, Bahia, vai, Bahia Vai subindo, e vai subindo, pula do cima de mim Vai, Bahia, vai, Bahia Vai subindo, e vai subindo, pula do cima de mim Vai, Bahia, vai, Bahia No pedalinho, no pedalinho, no pedalinho Pedalinho, no pedalinho, no pedalinho Quarenta, nega, vou botar pressão no pedalinho No pedalinho, no pedalinho, no pedalinho No pedalinho, no pedalinho, no pedalinho Pedalinho, no pedalinho, no pedalinho Quarenta, nega, vou botar pressão no pedalinho Vai, vai, uh! Bota um forte abraço pro patrão E vando churrasca, eee! A galera de São Paulo Marcando presença Uh-oh! Sucesso! Ará, meu papai! Uh-oh! Uh-oh! Meu patrão é o Santos Tempinho, vai, uh! Em nome da rede, supermercado, Relação, todo mundo aí Bora, 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 bora Uh-oh! O score na parede Pra o meu sonho não derrubar Tá todo mundo bem caçando na frente do bar O score na parede Pra o meu sonho não derrubar Tá todo mundo bem caçando na frente do bar É uma bagunçada, nada Vai indo e levantando Tolerada, rebolada Dançando na frente do bar É uma bagunçada, nada Vai indo e levantando Tolerada, rebolada Dançando na frente do bar Vai! Pepim, pepim, pepim Comendo água e dançando porrozinho Pepim, pepim, pepim Comendo água e dançando porrozinho Vai! Pepim, pepim, pepim Comendo água e dançando porrozinho Pepim, pepim, pepim Comendo água e dançando porrozinho Vai! Vai apresentar as nossas peças para os diretores Que vai ser no sábado Vai ser uma correria A gente chega sábado de manhã Já vai fazer uns aquecimentos Já vai fazer uns corridões Vai fazer um gerador em gerais E depois, às 4 horas A gente vai apresentar a Bela e a Fera E também a Cinderela do Infantil E às 19 horas Apresentando para os diretores O Mamma Mia Eita, vai ser bom demais E no dia 16 Nós estamos no palco com o Cinderela Também com a Bela e a Fera Que é o pessoal infantil Vai ser às 16 horas E às 19 horas A gente vai voltando com o Mamma Mia Aí já ao público Não, não O Mamma Mia vai ser no dia 23 Dia 16 vai ser o Mamma Mia Não, Mamma Mia não Vai ser Cinderela Cinderela e a Bela e a Fera Tudo com a Turma Infantil No dia 16 às 16 horas E no dia 23 Aí sim Aí Mamma Mia Às 19 horas Para valer Você não pode perder Você pode ir lá Prestigiar Assistir a brincadeira da gente Assistir as nossas peças Nossos festivais Que isso aí vai até o ano que vem Vai até o ano que vem Vai ir Voltar A gente vai entrar com o Mamma Mia Você não pode perder Dia 20 Dia 16 de dezembro Dia 12 de dezembro A gente está voltando novamente Com o Mamma Mia Desse elevado desse ano aqui Para fechar o ano O teatro fica ali na rua Guanapos No número 95 Na Parada Inglesa É uma rua Atrás ali Paralelo Avenida A Taliba Leonel Lá na Parada Inglesa Você vai que vai de carro Você pega ali A Avenida Cruzeiro do Sul Ali em Santana E segue até a Parada Inglesa Lá você entra À direita E vai pegar a Taliba Leonel Vai até onde tem um mercado grande Você vai dar a volta Que já é a rua Guanapos Ali do outro lado E para você que vai a pé Você desce ali no metrô Da Parada Inglesa Vai sair à esquerda Vai descer a rampa E vai em frente Tem uns degraus de escada Você vai descer e segue em frente Na frente você vai entrar à direita Já pega a Taliba Leonel Sobe à esquerda Até o mercado Você passa dentro do mercado Já está bem em frente O teatro ali Então Está bem explicado Mas eu vou explicar as coisas aqui Eu estou demais Então gente A gente não tem mais tempo Já está chegando O nosso amigo Verde Para comandar o programa Braços abertos Também o Serginho O Amazon está chegando aí Está coçando o dedo Já vai cantar para vocês Eu peço desculpa Eu peço perdão a vocês Que não conseguiu A gente não conseguiu Ler os e-mails de vocês Mas terça-feira A gente está de volta aqui Se Deus nos permitir Vamos embora Valeu Tchau, tchau Um beijo Um beijo Semana Ler os e-mails de vocês